O Ministério da Saúde lançou o Pet Saúde, programa que qualifica os profissionais do setor e beneficia universitários com projetos voltados a melhorias no SUS. Neste ano, o Pet Saúde vai custear 120 pesquisas direcionadas ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ouviria itinerante em localidades remotas do país, tratamento de saúde mental durante a pandemia, ConectSUS, canal de comunicação via internet. Exemplos de soluções que aprimoram o gerenciamento do Sistema Único de Saúde. Na busca de outras ideias para otimizar o atendimento público no setor, o governo criou o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que oferece bolsas de estudo a servidores, professores e universitários focados no assunto. Cria, inclusive, um ambiente multidisciplinar com a participação de docentes, de professores, de profissionais de educação, com a finalidade final de, no final das contas, prestar um serviço de melhor qualidade para a população brasileira. Além de criar um elo permanente entre as universidades e o SUS, o programa fortalece o ensino, a pesquisa, a extensão universitária e a participação social. Desde a implantação, 900 projetos já foram desenvolvidos com o apoio do Ministério da Saúde. Nós vivemos na luz do conhecimento, da ciência e do compromisso com a população brasileira. O governo prevê o repasse de quase 50 milhões de reais para a décima edição do programa, que vai selecionar cerca de 120 projetos e contemplar 7.500 inscritos. É o maior número de bolsas oferecidas desde a criação do programa há 14 anos. Durante um ano, esses profissionais vão receber uma gratificação mensal para desenvolver e viabilizar o produto apresentado. Este ano, a escolha vai priorizar ações direcionadas para a pandemia da Covid-19. A gente vai escolher os 120 projetos que em 12 meses puderem trazer iniciativas para reabilitar os brasileiros que tiveram Covid, que ainda terão Covid.